Olá, tudo bem? A partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet que é realizado por meio de uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Veja quais as pesquisas vamos conhecer hoje. Cientistas da Universidade Federal da Bahia integram projeto que analisa a poluição nos biomas do Oceano Atlântico. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe analisam a influência do uso de oxigênio nas atividades físicas. Um perfil das afroempreendedoras da moda da região metropolitana do Recife. A mudança climática e a poluição plástica afetam principalmente os oceanos. E para estudar os efeitos da interferência do homem nos mares, é que surgiu o projeto Tara Ocean. Recentemente, o veleiro de pesquisa esteve de passagem em Salvador durante a expedição que integra o Programa Internacional de Pesquisa Atlanteco. Junto com outras 36 instituições parceiras de 13 países, a Universidade Federal da Bahia também integra o projeto, atuando tanto na pesquisa dos poluentes quanto na análise atual e futura dos microbiomas. Pesquisadores da Ufiba, junto com outras 35 instituições de 13 países, participam do projeto Atlanteco, desenvolvido dentro do veleiro francês Tara Ocean, que tem como missão estudar o microbioma marinho, suas interações com o clima e o impacto da poluição nos oceanos, através de uma expedição internacional pelo Atlântico Sul. O Tara está aqui no Brasil pela segunda vez, dez anos depois da primeira passagem dele, e o Tara já há 20 anos vem fazendo esse trabalho de pesquisa científica sobre o oceano, sobre os impactos das mudanças climáticas, sobretudo na biodiversidade marinha, mas também é um embaixador da sustentabilidade dos oceanos. Então, sempre que nós chegamos a uma cidade, nós trazemos essa mensagem dos oceanos hoje impactados pela mudança climática, impactados pela poluição plástica, e tentamos sensibilizar a população, jovens, crianças, escolas, essa questão da ecologia dos oceanos, que é pouco falada perto da ecologia da Amazônia, das mudanças climáticas. Então, o Tara tem essa vertente de ensinar, de trazer essa informação científica também já traduzida para o grande público. O projeto Atlético é formado por um consórcio de 36 parceiros, tem oito universidades brasileiras, tem também instituições da África do Sul e vários países europeus. Então, forma aí uma grande equipe de trabalho multidisciplinar, e a gente vai estudar o microbioma do oceano. O que é o microbioma do oceano? É o conjunto de micro-organismos e as suas interações no oceano. Cada um mililitro de água de mar tem milhões de micro-organismos. E a diferença dos ecossistemas terrestres, a produção primária, a fotossíntese, o crescimento de plantas, entre aspas, no mar é microbiana. Então, não temos as raízes que trazem os nutrientes para as folhas. É o movimento da água do oceano que traz esses nutrientes do fundo, e esses micro-organismos crescem na água e produzem cerca de metade do oxigênio que nós respiramos. Então, tem um papel muito importante. Além disso, é um grande sumidouro de carbono o oceano. Então, o oceano puxa esse carbono que a gente emite para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. Cerca de 25% desse carbono é absorvido pelos oceanos graças a esses micro-organismos. Então, a gente está estudando aqui nesse projeto como é que as mudanças climáticas influenciam esses micro-organismos e as suas interações. Para a gente poder estudar esses microbiomas, é interessante a gente ter uma ideia da hidrodinâmica e da parte termodinâmica do oceano. Ou seja, como que as correntes e a circulação do oceano afetam essa distribuição desses micro-organismos na água e também no caso do microplástico, que não deixa de ser um poluente. Então, a equipe que está comigo, nós temos professoras ligadas à parte de química, vendo a parte de poluentes, tanto microplástico como outros tipos de poluentes na água do mar. E também professores de sonografia física. Então, a gente vai usar não só o censuramento remoto, mas também produtos de modelagem numérica para poder ver os diferentes cenários e fazer não só entender como que está a situação atual dos nossos microbiomas, mas também situações futuras. Essas amostras são enviadas em mais de 20 laboratórios para análise, então demora um pouquinho realmente para a gente poder falar de resultado. O que a gente pode falar é que realmente há uma presença de microplásticos hoje no oceano de maneira global, até nas áreas mais recuadas, até na Antártica ou até no Oceano Ártico, nós temos achado partículas plásticas. E aqui no Brasil não é diferente, no Amazonas, dentro do delta do Amazonas, a poluição de plásticos é um problema, então isso já é uma grande tendência que a gente pode falar e realmente que o impacto das mudanças climáticas já é uma realidade. A temperatura, a acidificação e perda de oxigênio são três impactos que, acumulados, têm já um efeito bastante visível sobre alguns ecossistemas. É muito importante a gente poder divulgar esse tipo de iniciativa onde a UFBA está fazendo parte de um projeto de âmbito internacional, com uma envergadura muito grande, mas também para a gente poder treinar os nossos futuros pesquisadores com protocolos e metodologias que são utilizadas agora em ciência de ponta, que, por exemplo, uma das coisas que está em muito voga agora é exatamente essa parte de sequenciamento genético. E aí é uma oportunidade que a gente tem imensa da UFBA estar sendo uma das protagonistas nesse mainstream da ciência, que é exatamente esse projeto Atlanteca. E no próximo bloco, você confere. A Universidade Federal do Ceará acaba de desenvolver o protótipo de uma máscara de assistência ventilatória para pacientes com complicações de Covid-19. A gente volta já já. A Universidade Federal do Ceará acaba de desenvolver o protótipo de uma nova máscara de assistência ventilatória para pacientes com complicações da Covid-19 e de outras doenças pulmonares. O modelo, desenvolvido por pesquisadores de design da Universidade Federal do Ceará, foi inspirado em máscaras de mergulho e promete eficiência e economia no uso de oxigênio. Confira na reportagem. O Wolf Mask vem como mais uma alternativa com diferenciais interessantíssimos para contribuir para a ventilação dos pacientes que são acometidos pelo Covid-19 e que demandam esse tipo de assistência. Então, trazemos uma inovação hoje a partir de um trabalho de grupo e interdisciplinar entre vários departamentos. Foi trazido pelo nosso vice-eitor a ideia e a partir de uma demanda provocada por modelos de referência, mas que não tem os diferenciais que foram desenvolvidos aqui. A inspiração foi através do desenvolvimento que alguns países fizeram, inclusive no Brasil, de você adaptar uma máscara de mergulho full face para uma máscara de assistência ventilatória. E nós testamos essa máscara de mergulho e realmente a gente viu que essa máscara era eficaz, mas tinha vários problemas porque ela não tinha sido feita para ser uma máscara de assistência ventilatória. Essas adaptações, elas sempre têm desvantagens. No caso da máscara de mergulho, uma das grandes desvantagens era a ergonomia da máscara, o que é algo significativo, já que o paciente precisa passar muitas horas com ela. Então, diante dessa situação, a gente começou a pensar que seria interessante, que faria sentido pensar uma interface toda nova e que ela tivesse a melhor adaptação possível para esse contexto. Tanto na Europa como em alguns locais do Brasil, essa máscara de mergulho adaptada, ela mostrou-se, adaptada para uma máscara de assistência ventilatória não invasiva, ela mostrou-se eficaz. Então, a ideia surgiu a partir daí que a gente disse, olha, vamos esquecer máscara de mergulho, agora nós vamos fazer uma máscara com características específicas, uma máscara de assistência ventilatória não invasiva, full face, pegando toda a face. O que a gente tentou, buscou fazer de fato com essa máscara foi isso, foi pensar calmamente em cada detalhe, tentando encontrar exatamente maneiras de tornar a usabilidade dentro do hospital com o paciente mais rápida e fácil para o profissional. Então, ao longo de vários meses, a gente foi pensando mesmo, desenhando e criando e desenvolvendo, modelando, imprimindo, como que essas peças funcionariam em conjunto, tentando exatamente fazer com que elas sejam o mais flexível possível, dentro do sentido do uso mesmo e da facilidade de uso do profissional. Quando surgiu a possibilidade de desenvolver esse protótipo, a gente pensou em um equipamento que pudesse possibilitar a utilização em três diferentes situações. Por isso que é uma interface multifuncional. Pode ser utilizada em equipamentos com circuito único, por exemplo, um BIPAP, um CEPAP, ou ainda um gerador de fluxo para a gente fazer um alto fluxo. Como pode ser utilizada com equipamentos de circuito duplo, como os ventiladores de UTI? Então, isso amplia a utilização e a assistência dos pacientes, que podem estar internados em unidades de terapia intensiva, onde a gente tem um suporte melhor, em enfermarias ou ainda em unidades básicas de saúde e também para transporte dos pacientes em ambulâncias. Desde que o paciente desenvolva um quadro de insuficiência respiratória e ele tem indicação de ventilação não invasiva, esse tipo de interface veio para beneficiar essa população para que o paciente tenha o maior conforto e consiga sair do quadro da insuficiência respiratória aguda. Também tem a vantagem dessa ventilação não entrar na frente, como as convencionais acontecem. Essa entrada é na boca do paciente, então essa entrada de cima distribui o fluxo de ar e os voluntários referem a sensação melhor. Ela não tem aquela sensação do ar no rosto nem no olho. Então, essa distribuição do ar também é uma vantagem. Eu achei ela muito confortável, eu não consigo ficar com claustrofobia, não sinto nenhum desconforto realmente. Eu consigo, inclusive, relaxar a ponto de dormir nessa máscara. Então, assim, vejo muita vantagem nessa questão da autorização pelo paciente. Essa nova tecnologia, ela tem uma grande vantagem, que é justamente a questão do conforto, a questão também da versatilidade, ou seja, poder ser utilizada de várias formas diferentes. E, além disso, a questão da economia, já que ela, muitas vezes, não vai precisar de equipamentos caros, como os ventiladores, assim como também a quantidade de oxigênio que é fornecido para o paciente é suficiente, mas o gasto é muito menor do que outras tecnologias. Então, essa foi a grande avanço, a grande inovação, o grande diferencial da WolfMess. A gente chegou aqui numa fase de desenvolvimento onde a gente tem um protocolo que consegue ser usado em alguns testes clínicos, atestar se de fato a coisa funciona, se está legível, se está condizente com a situação que eles enfrentam. E aí, agora, a fase onde a gente chega, depois de ter atestado esse funcionamento, é, de fato, ir atrás de alguns parceiros na indústria, para que a gente consiga agora discutir sobre esses processos produtivos em larga escala. A gente fica muito feliz com o resultado, tanto no sentido do que ele é para esse momento que a gente está vivendo como humanidade, mas também o que ele pode ser para outros momentos, inclusive para outros tipos de doença respiratória, de auxiliar ao mesmo profissional e uma tecnologia nossa. É um processo evolutivo, certamente nós teremos uma versão terceira, quarta, buscando aperfeiçoamento. Esse é o papel da universidade, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, além de funcionar como uma espécie de laboratório para os estudantes de educação física, estimula a prática de atividades físicas, promove saúde, bem-estar, melhorias nos aspectos sociais e emocionais. Além de incentivo à participação em provas de corrida, o projeto deu origem a uma pesquisa interessante sobre a influência do oxigênio nas corridas. Vamos acompanhar? O Clube de Corrida é um projeto de extensão aqui da universidade, vinculado ao Departamento de Educação Física. E a gente faz um atendimento através da corrida de rua, através da prescrição do exercício corrida de rua, para a comunidade acadêmica, tanto os alunos, professores, técnicos, quanto também as pessoas que moram em torno da universidade. Eu voltei a correr com mais frequência no ano de 2012, quando eu estava iniciando o meu curso de doutorado. E eu estava em um período de muitos estudos intensos, e aí eu percebi que precisava de uma atividade física para poder equilibrar um pouco com a saúde mental. Aí eu encontrei na corrida essa prática e comecei a correr lá. Na época eu morava em Florianópolis. E me fez muito bem, e desde então eu não parei de correr. Ele surge em 2015, e a gente tem esses seis anos aí, através de muita teoria e prática. Ou seja, tudo que a gente aprende na graduação, durante a graduação, até mesmo o mestrado, a gente consegue aliar a teoria com a prática. A gente gosta de falar que aqui a pista de corrida é o nosso laboratório. Nós gostamos muito de pesquisar aquilo que é polêmico. Se o oxigênio poderia melhorar ou não a performance. Porque as pessoas devagarzinho já estavam usando o oxigênio como uma estratégia, né, de melhorar a performance. Mas melhora ou não melhora? Essa é uma questão, né? Nós pegamos um grupo apenas de mulheres, colocamos em laboratório e em esteira, e comparamos mulheres que treinavam utilizando a recuperação com oxigênio, dando um excesso de oxigênio, ou seja, a hiperoxia. E a gente também fez a comparação com um grupo sem oxigênio. E a gente verificou que, mesmo devido à polêmica, pressupõe a uma evidência que parece que o oxigênio pode melhorar a performance. A do anti-inflamatório, o pessoal ia correr longe, ou seja, corridas acima de 20 quilômetros, né, 30, principalmente maratona ou as ultras corridas, que acontecem acima de 42 quilômetros. Então o pessoal já levava no bolso o anti-inflamatório, sabendo que vai doer, né, que a musculatura vai responder com dor, e antecipando a isso, lá no meio da corrida já tomava o anti-inflamatório. Só que o que é o grande problema? Eles estão tomando o medicamento sem uma receita, sem estar um uso correto, né. Em cima disso, nós fomos a campo, comparamos o grupo que utilizou o anti-inflamatório, que não utilizou o inflamatório, para ver se melhorava a performance. Nesse caso, nós vimos que não houve melhora da performance. Porém, a dor até reduziu, mas a melhora da performance não aconteceu. Ou seja, o que os atletas estão fazendo, estão mascarando aquilo que o corpo está respondendo, né, a questão que o corpo está avisando. Puxa, você está correndo, né, está começando a ter dor, tua musculatura está te avisando que pode lesionar. Mas se você mascarar, como é que você vai saber a hora de parar? Aí o grande X da questão é um dos objetivos do clube de corrida. Ou seja, é você ter a orientação. Porque é amplo, né, você tem que ter uma orientação, tanto da parte nutricional, quanto uma orientação na parte da tua periodização. Ou seja, o pessoal começa a correr, imagina que correr o quanto mais, o quanto mais rápido, o quanto mais longe, que isso vai fazer com que você melhore. Mas, na verdade, um treinamento correto, você precisa ondular. Você precisa ter momentos que você tem mais intensidade, momentos que você tem que, de fato, descansar, momentos que você vai misturar intensidade com intensidades altas e baixas, que você vai correr mais longe, mais curto, só que mais curto com intensidade. E toda essa periodização, ela que é o que o profissional da educação física faz, né. Muitos começam a correr sem qualquer tipo de orientação profissional e rapidamente se machucam. Sabe aquela história de você querer correr uma quadra e querer fazer isso mais rápido que você pode e você não aguenta nem correr uma quadra? É justamente porque você ainda não tem essas orientações, né. E daqui a pouco, uma análise do perfil social das empreendedoras negras da moda da região metropolitana do Recife. A gente volta já. Moda, empreendedorismo e sustentabilidade são as marcas da Moda Teca, projeto de extensão do curso de administração da Universidade de Pernambuco. A iniciativa visa incentivar e orientar afroempreendedoras na produção de moda na região metropolitana do Recife. E o projeto é alvo de diversas pesquisas. Há exemplo desta que a gente vai conhecer agora. O estudo traça o perfil social dessas empreendedoras e conseguiu constatar alguns dados. 94% das mulheres já sofreram preconceito diante do cenário da moda e 50% atuavam na informalidade. Bom, primeiro contextualizar que a gente está num estado de Pernambuco que tem um polo de confecções, né, e tem um dom, uma inclinação para a economia criativa. Então, dentro desse contexto da economia criativa, nós pensamos no projeto Moda Teca para atender essas demandas ligadas principalmente às mulheres e ao desenvolvimento de nano e pequenas empreendedoras, preferencialmente são mulheres, incentivar o empreendedorismo feminino, né, então nós escolhemos aí trabalhar com o afroempreendedorismo. Então, as mulheres afroempreendedoras, né, foi feito um chamamento público através das redes sociais, uma seleção, e aí foram selecionadas 26 marcas que já tinham um DNA da moda negra, autoral, né, então a gente trabalha aí no sentido de desconstruir essa moda que foi colonializada. Aí, a partir dessa seleção, né, a gente traz as mulheres para a universidade, para dentro de sala de aula e vai trabalhar os conteúdos de moda, de design, de economia criativa, de artesanato, de sustentabilidade, de gestão de negócios, de negócios digitais. O projeto, a base é o programa de extensão Moda Teca. Paralelamente, a gente faz as ações em interseção com a sala de aula, com o ensino, com os alunos, e também vamos colhendo, ao longo das ações que são desenvolvidas na Moda Teca, material para pesquisa, né, então fazemos entrevista, recolhemos dados, fazemos análises. A gente desenvolveu uma pesquisa de acordo com o perfil socioeconômico das afroempreendedoras da economia criativa da região metropolitana do Recife. Então, a gente teve o recorte, que foi das mulheres empreendedoras aqui, que teve a capacitação no projeto, e aí a gente estudou e pesquisou, na verdade, o cenário econômico, como a marca dela se situa no mercado, a gente auxiliou no processo de gestão de negócios, no marketing, no empreendedorismo, e, em geral, na economia criativa. A gente está vivendo aqui a parte prática, né, no projeto de extensão, mas a gente entende que essa prática, ela precisa ser reconhecida, analisada, adequada, né, e retroalimentar o sistema. Então, a pesquisa, ela é importante, a pesquisação, porque ao momento que vão se desenvolvendo as ações, a gente vai colhendo esses dados, né, e fazendo um trabalho científico. E essa pesquisa, ela, assim, mostrou as realidades do Brasil. A gente constatou dados alarmantes, por exemplo, que 94% das mulheres já sofreram preconceito diante do cenário da moda. A gente constatou que 50% delas atuavam em trabalho de forma informal. A gente conseguiu elaborar um material técnico que chama dossiê de moda, que a gente foi introduzindo esse trabalho de construção das marcas com as empreendedoras, e aplicando um trabalho que junta o plano de negócios com o desenvolvimento da coleção. E isso gerou o dossiê técnico de moda, tá, que é uma sistematização própria da moda teca. Mas que pra isso fosse possível, a gente fez toda a parte de pesquisa, de embasamento, desenvolveu os indicadores, e aí essas análises fizeram as bases teóricas pra poder a gente trazer essa proposta do dossiê técnico de moda. Há seis anos a Zarina já existe no mercado da moda, dessa moda autoral preta. E esses seis anos, né, a gente vem se modificando, entendendo cada vez mais a nossa essência, né, na moda, enquanto pessoa, enquanto sociedade também, né. A gente pensa em, quando a gente fala em moda, a gente fala também em todo esse contexto. A Zarina, ela surge, né, através de uma inquietação de quem é Jéssica na sociedade, né, de quem é Rodrigo, que é meu companheiro e sócio. Então a gente, nesse contexto de quem somos nós enquanto pessoas negras, né, a gente teve essa inquietação de se vestir, então a gente buscou trazer a Zarina, né, como forma de foco e exaltação também da negritude, né. Então a gente traz, tudo que a gente traz como viés de roupas, acessórios, recortes, a gente sempre tá pensando, né, nessa população que tem essa invisibilidade dentro da sociedade, né, que elas possam se vestir, se enxergar, se exaltar e se empoderar ainda mais. Pude desenvolver bastante coisa, né, e trazer pra minha marca e tá utilizando até hoje, né, como desenvolver um dossiê, como entender mais sobre as famílias, né, do desenvolvimento de uma coleção, porque eu fazia coleção, mas assim, não tinha essa noção desse desenvolvimento, né. Então eu aprendi muita coisa aqui no Modoteca, né, e aplico como essa última coleção que a gente tá lançando, que é o Patuá Força Ancestral. E o Univerciência de hoje vai ficando por aqui. Na próxima edição, voltamos com mais pesquisas científicas do nosso Nordeste. Tchau, tchau e até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri